Música Fala galera, quem fala? Mano Bakesh Tramp Pra ir no mais um vídeo de Strontas e Deep no canal Galera, dando continuidade da nossa Série bolada, tá cheio de morceguinha aqui Será que a morcega ataca a gente? Eu tenho medo Acho que essa carne aqui tá pronta Vou deixar ela fazendo Tem que tá pronta Tá pronta, gente Enchou nossa filha até o talo Bora encher a sede aqui Por nossa sorte a gente tem bastante balde Galera, a gente deu muita sorte Fui o sede quase no máximo também Essa ilha aqui Galera, pra quem não viu o último vídeo A gente tá nela Pra sobreviver Porque a gente não tem condições de explorar outras Olha como é que tá a nossa vida Eu fui explorar uma No último vídeo E eu morri igual um cocô Sem ter chance de revidar Sem ter chance de fazer nada Eu tô pensando aí naquela ilha ali Aquela ilha ali Eu tenho quase certeza que não tem nada Pra gente farmar umas madeirinhas E voltar aqui Pra gente terminar de construir nossa casinha ali Mas Por enquanto isso não é preciso A gente consegue Fazer com o que tem aqui Esses troncos aqui Ao menos pra gente fechar nossa casa lá Não sei se precisa Eu não sei Eu não sei Que isso que deu tronco Porque tem hora que voa Vamos pegar ele aqui Tá de noite, galera Mas já tá ficando de dia Eita, nada Quatro horas da manhã Nunca vi o mano dormir O cara acorda Quatro horas da manhã Aí não dá Pera esses bichos voando aí Que medo Facão a gente tem até umas horas, galera Não vai ser por causa de facão Que a gente vai morrer Vai dar pra gente usar facão Até umas horas Eita, caraca Pega, 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 pega Pega, 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 pega Vou formar madeira até falar cheio A gente tá com o inventário vazio Tinha aqui que eu tinha deixado E um Aqui foi a hora que voou Um lá no fim do mundo Vou pegar você Você não pode sair voando Quebra a misera Um, dois, três Faltou um Quatro Tem um aqui, eu acho E não tô achando não Depois a gente procura Bora focar aqui na base A gente já tem bastante pra usar Nem precisa ir lá agora Uma fogueirinha aqui Depois a gente pode construir Um negocinho de água ali Essa casinha tá aqui Botar o machado de namal Floor Doze Floor, mais um Quase fechada a nossa casinha Apesar de ela tá cheia de buraco Mas É o que tem pra hoje Galera A gente não pode reclamar Das coisas que a gente tem Tem um tronco aqui Agora que tá ficando de dia A gente A gente vai enxergar ele Ah, ele tava ali A gente passou em cima dele e não viu Quebra, maldito Aí, ó Boa Já é o suficiente pra gente fechar Nossa casa Já tá cheio de passarinho voando ali Lembra que no último vídeo Eu queria atirar com o outro Negócio assim lá Então, vamos ver se a gente consegue Fazer isso nesse vídeo A gente tá com três vidas O único problema é que a gente Não tem antibiótico A gente pode salvar A casa tá completa Mas, peraí Deixa eu fazer essa escadinha aqui Será que a gente consegue fazer? Consegue Vou fazer Só pra tirar a onda Olha, tá ficando bonito Tá ficando chavosa Apesar de ser de madeirinha Mas Não deixa de ser Nossa casinha Maluco As árvores de coisas Será que não spawnam, velho? A gente tá precisando de drift logo A ilha da que a gente tá Tá ficando zerada de recursos Estamos usando tudo A única coisa que a gente não tá usando É pedra Rapaz Cadê as pilhas de osso? As pilhas de osso? Não, as pilhas de madeira Rapaz Não acredito que a gente acabou Com a drift logo da Da floresta inteira Deixa eu ver aqui Peraí Ih, mané Aliás, tem um ali Graças a Deus Pra fechar com chave de ouro Quebra Aí, ó Seguinte, galera Eu também queria construir Uma coisa que eu nunca construí Deixa eu ver qual que é a diferença Pros dois Isso daqui Sleep and save in progress Beleza Isso daqui Básico de sleep and save in progress Eu quero fazer uma dessa Também Pra gente colocar lá dentro de casa Pra ficar legal Ah, esse band-aid aqui Deve curar a vida Que o pessoal falou Agora que eu lembrei Eu tenho cloth Mas eu não sei em qual ilha Que tá minha cloth Ó, a gente tá lá Na nossa ilha central A gente pode ir lá Farmar tudo que tem lá E voltar pra cá Porque aqui Tá os nossos baldes E balde é vida, galera Infelizmente Balde é vida Ah, a escadinha Faltou no leste O leste a gente tem ali Ok Ó, fechar Vai ficar show Ó Isso, eu vou tirar até uma print, maluco Olha esse negócio da mão Atrapalhando a visão Olha que bonita a nossa casa Isso é louco Calma aí Agora vamos fazer o seguinte Vou dropar tudo Que eu não quero Levar aqui Isso aqui é bom a gente levar Pra gente se orientar Um pouquinho Que seja Ah, esse pergão A gente não vai precisar agora Ah, esse aqui vai encher Tudo de stick Sei lá O que a gente vai fazer Não sei nem se Ah, vamos levar esse daqui Eu não sei se O que a gente vai fazer Lá Calma aí Ah Como é que tá Nossa sede Vamos pegar um pouquinho De água Deixa eu ver Ainda tem água Vamos levar esse balde Reserva A food não precisa Vamos lá Farmar tudo que tem lá Ali, ó Parece que tem bastante árvore boa Eu queria voltar Na ilha que a gente tava Grandona Lá do meio Acho que aqui Não sei qual que é Vamos por aqui, cara Não tenho certeza Na real Deixa eu salvar Vai que a gente resolve morrer lá, né Quatro pontos de vida Já estamos começando a ficar com a vida boa É só aguardar Que a gente vai poder voltar A explorar Tranquilo Tem pra que ter pressa Aquela ilha ali Eu tenho medo de ter cobra, mano Pelo que eu me lembro Deixa eu só sair aqui Não consegue ver a bússola não, maldito A gente tá indo pro norte Aqui a nossa ilha fica por Sudoeste É, por aí Beleza Eu não sei usar essa porra direito, cara Sempre fico perdido Mas vamos ler Eu acho que ali não tem cobra não, cara Não pode ter Sudo que a gente não tem antibiótico A gente vai drenar Vai drenar a nossa vida toda Se tiver cobra Caraca, tá velejando até mais rápido Tá aparecendo, hein Tá até mais empolgado agora Que tá com quatro pinguins de vida Você é louco, cara Que isso Calma Segura Não precisa ficar nervoso assim não Olha O cara tá até mais empolgado, maluco Eita Caraca O cara tá empolgado Ali, ó Já tem aquelas árvores ali, ó Que a gente vai pegar Cara, eu tô achando que isso daqui É a ilha da nossa casa, cara Pra nossa sorte É a ilha da nossa casa Da nossa Onde tá os nossos recursos Acho que vai ter cloth aqui Olha Já vi bastante chique aqui Tenho quase certeza Que é a ilha que a gente tem Bastante Cloth Eu vou entrar aqui Mas eu tô com medo Cara, eu acho que é a ilha Que a gente tem a casa sim Que tá cheio de recursos Que a gente guardou O barco Se não for Também não tem problema Porque tô vendo aqui Que tem recursos pra caraca Mas dá pra gente fazer Muita coisa lá Na nossa base nova Tá, não é Mas não tem problema Seguinte Tem coco Tem coco aqui Tem Vamos farmar Tudo que a gente tem direito Aqui agora Nem que a gente tenha Que levar no barco Algumas coisinhas Se bem que vai cair tudo Nosso barco não Ah, mano Deixa eu Agora eu tô curioso Eu quero testar o negócio Eu não vou me segurar Sem testar isso Deixa eu ver o negócio aqui Marreta Ahn Uau Pode ser esse daqui Deixa eu testar o negócio Caraca Nosso barco Não deixou ele tão longe Assim Que isso Tá correndo aqui Vixe, me assustando Caraca Essa ilha aqui Tá muito melhor Que a outra Nossa Que merda Tem muito mais recursos Aqui do que lá Eu quero ver Se a gente consegue Construir esse wall Aqui, ó Essa Pode ser essa No barco, mano Será que a gente consegue? Ah Por que que não dá pra construir Eu tinha que dar pra construir Uma parede no barco, velho Pra os treinos Ficar caindo Será que tem como Futuramente? Deixa eu até procurar aqui Alguma possível Parede Na embarcação Propulsão Aqui só tem proporção Floor Só tem floor Base Só tem base Ah, não tem, mano Sério Tinha que ter como, velho Colocar Mais coisinha ali, velho Fiquei bem triste Agora Tô decepcionado Até comi uma fruta aqui Deixa eu ver como é que tá aqui Perfeito Aumentar os dois Olha lá Caraca, essa frutinha é muito boa Cara 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 Essa ilha tá muito boa De recurso Caraca Tem muita Fique Tem muita Woodstick nela Até no chão mesmo Tanto de woodstick Que a gente já pegou Eu vou pegar uma Esse tape aqui Azul Que a gente vai precisar também Pra fazer O negocinho da água Aqui, ó Esse aqui, ó Cadê? Esse aqui, ó A gente precisa dele Pra gente pegar água Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quebrar a árvore aqui Pra gente fazer a nossa cama Por sorte A gente tem bastante Facão desse Precisa de quanto Pra fazer a cama Precisa de seis Palmeleaf Quebrar aqui Levar tudo Que a gente tem direito Se for driftwood Eu nem quero, mano Nossa Agora que virou O Pamilog Sozinho Woodstick Caraca Woodstick é padrão Que a gente precisa Ih, pior que a gente já tá cheio, mano Vai fora Esse aqui a gente não precisa Se bem que esse aqui É necessário O que a gente pode jogar fora Nada A gente vai ter que fazer Várias viagens Quebrar esse aqui também Quebrar o miserável Essa faquinha Essa faquinha não é muito boa Pra isso, não Tá, é o seguinte Ahn Pra fazer o stove Precisa do barril Se a gente tivesse um barrilzinho aqui A gente até fazia O que que precisa Pra gente fazer Isso daqui Pra gente testar Um Lash Um Lash Agora no momento Um Lash A gente não vai ter como fazer Deixa eu dropar isso daqui Rapidinho Pra gente formar um Lash A gente tem que pegar todos esses negócios aqui A gente pegou do outro também Não, só desse Fechar todos dele Que tem na ilha Pra gente levar também Pra gente não perder viagem A vida tá quase cheia, mano A vida tá quase cheia Aí a gente vai poder Voltar a explorar Cara, nem acredito Ó, tem outra frutinha Daquela ali É perfeita Lash Faz um aí pra nós Aí Não, né Essa daqui Tá Cadê o bichinho da ilha Pra gente testar Cadê, cadê Você vai ser a Nossa, tem muita frutinha aqui Cara, essa ilha é muito Aí você dá pra pegar uma Merda, hein Caraca Porquinho lagou pra nós Muito hard Vamos ver Como é que Que a gente se sai Será que só mata Não, mas vamos ver Acertou ele Vem cá Com a nossa flecha Aí, maluco Vem cá Com a nossa flecha Aí, maluco Devolva a nossa flecha Aí, maluco Devolva a nossa flecha Aí, maluco Será que é muito difícil Vamos esperar ele parar De correr A gente não vai matar ele Não Nunca Cara, com o porquinho Tá dando Essa surra na gente Imagina Quando for um tubarão Vem cá Vem cá, maluco Devolva a nossa flecha Aí, maluco Vem cá, maldito Será que é muito difícil Tem que esperar ele parar De correr Não, não dá não Para, bicho Para, bicho Será que é até a pistola Caraca Caraca Não morre Na poupa O bicho não morreu Vem cá, maldito Erramos Eita Agora a gente perdeu Onde a gente jogou A nossa flecha Vem Caraca Vai longe Ih, galera Já era Ela não caiu não Sei lá se isso cai Bom Deu para testar Não é muito Eficiente não Tem como Deu para ver Que o porquinho Ia aguentar Quatro flechadas Tá igual o arco Não mudou nada Do arco Para mim Não sei se Isso é vantagem Ou não Pegar isso aqui Pegar dois Sticks ali Que a gente gastou Para fazer ela Ih A gente precisa Pegar mais duas Folhas Deu um pé de coqueiro Para a gente quebrar Antes da gente Ir embora A gente tem espaço Não, não vai ter espaço Vamos jogar isso Aqui fora Na moral Tem um pé de coqueiro Aqui Olha Tem outra frutinha Ali Duas frutinhas Como é que tá Nossa fome Nossa sede Tá cheia Caraca Essa ilha é muito boa Gostei dela Tem muito recurso Aqui Só que eu não tô afim De mudar pra cá Não Aquela ilha do navio Lá é mais legalzinha Quebra Miséra Tô levando quatro Porque Já que a gente vai levar A gente tem que levar Full A cama A gente já consegue fazer Vem cá Cadê A martelinha Não é aqui Na real Consegue Vai faltar só o leste Leste Acho que a gente consegue lá Não é possível Tem que conseguir Eu vou ficar com a marreta Na mão Fazer um negócio aqui Calma aí Já sei o que a gente pode fazer A gente tem um pouquinho Um pouquinho de luz Do sol ainda Vamos aproveitar Quebrar todos esses negocinho aqui Vou levar os lastings também Quebra 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 Seguinte Agora a gente pega uma retinha Na mão Estou acertando tudo Uma Duas Três Era mais fácil Se fosse uma árvore Quatro Faz o leste Deixa Não tem como Então vamos embora Vai Vamos voltar para a nossa área Que está ficando a noite Vamos embora Salvar nosso jogo Estamos levando bastante chique Para lá Vai adiantar para caraca Deixa eu ver se a gente está indo certo Caraca Eu não consigo Trocar A arma que eu estou na mão Está um cheio que a gente está Eu acho que o nosso barco está para lá É porque tem uma ilha igualzinha ali atrás Igualzinha Igualzinha mesmo Vamos para lá Beleza galera Chegamos aqui Eu vou salvar nessa cama aqui Porque eu sou do mal E Eu vou dormir só na cama lá de dentro Espera aí Estou meio perdido Está escuro para caraca Na real Eu vou dormir aqui mesmo Vamos ver quantas horas é agora Sete horas da noite Nossa A gente vai acordar de onde Sei lá que hora Vai acordar Vai acordar No meio da madrugada Acordou Mais ou menos Deixa eu ver aqui Quero fazer Deixa eu jogar isso aqui no chão rapidinho A gente não vai conseguir fazer o Lash Ok Eu não aguento mais Eu não aguento mais Pronto A gente precisa fazer bastante Lash agora Fazer uns Lash aqui rapidinho Clips Eu vi bastante aqui Já nasceu aqui Deixa eu ver se não vai cair dentro do barco Não Acabou tudo perfeitinho A gente está jogando aqui Falta dois Vou fechar todos os outros Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 A gente já consegue fazer Finalmente a nossa cama Consegue Bora lá na casa Bolada Que isso A gente está muito luxuoso Meu Deus Olha Tentar uma cama Para a gente dormir agora Caraca A gente tem até uma caminha A gente tem até uma caminha Quantas horas aqui agora 5 horas da manhã Não precisa dormir não Caraca A gente tem até uma cama Galera Vou esperar ficar de dia Não Não vou esperar ficar de dia não Tá bom galera Fizemos muita coisa Fomos lá Buscamos recurso Galera Estamos montando a nossa casinha Show aqui Tá ficando legal Essa parte do jogo Eu não tinha mostrado ainda Espero que vocês estejam gostando Também Deixa seu like aí Esses dias agora Eu vou estar viajando Nessa próxima semana aí Espero que vocês entendam Alguns vídeos Às vezes eu não vou estar Respondendo nos comentários Eu peço desculpa Quanto a isso Vocês sabem que eu respondo Bastante nos comentários Deixa seu like Para apoiar Ajudar a nós aí Nessa nossa viagem E esse aí galera Valeu Falou a nós Se você não é inscrito Se inscreva Fui